Fala, torcedor e torcedora do Inter, tudo bem contigo? Na noite desta segunda-feira, 20 de setembro, feriado aqui no Rio Grande do Sul, o torcedor colorado foi surpreendido com a informação do jornalista Cristiano Silva de que o Internacional teria feito uma proposta oficial por Daniel Alves. Daniel Alves, que todo mundo conhece, é um dos jogadores mais vitoriosos da história do Brasil, extensa carreira na Europa, na seleção brasileira, e segundo o Cristiano Silva, o Inter fez uma proposta oficial pelo atleta, que agora não está mais no São Paulo, rompeu seu contrato, fechou um acordo por lá e está sem clube. Eu entrei em contato com uma fonte de dentro do clube que também falou sobre este caso, e eu trarei todas as informações neste vídeo aqui para vocês. Mas antes, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, te convido para se inscrever por aqui, clicando aqui embaixo no botão inscrever-se, também já peço que tu deixe teu like neste vídeo desde já para ajudar com o algoritmo do YouTube, e te convido a se tornar membro aqui do canal. Por 15 pilinhas por mês tu tem acesso a diversas vantagens, o botão de seja membro está aqui embaixo. Bom, vamos falar então sobre esta informação do jornalista Cristiano Silva da Rádio Guaíba. Ele publicou agora há pouco, agora à noite, de que o Internacional fez uma proposta oficial por Daniel Alves, lateral de 38 anos de idade. A proposta, segundo ele, seria a seguinte, R$ 500 mil por mês, ou seja, um valor muito abaixo do que ele receber no São Paulo, podendo chegar até R$ 650 mil por mês, se ele cumprir metas, os chamados gatilhos. Contrato até o final do próximo ano. Esta seria a proposta do Internacional para o Daniel Alves, o Daniel Alves que responderia até o final desta semana em relação a esta proposta. Segundo ainda o Cristiano Silva, outros três clubes brasileiros estariam interessados em Daniel Alves e teriam feito propostas. Seriam Atlético Paranaense, Fluminense e Flamengo. Então, com o Internacional seriam estes quatro clubes. Pois bem, logo após isto, o Marinho Saldanha, setorista do Internacional No All, disse que conversou com uma pessoa de dentro do clube que negou qualquer tipo de interesse do Internacional pelo Daniel Alves. O Revista Colorado também entrou em contato com o staff do jogador, que não confirmou, mas também não desmentiu o interesse. Eles deixaram claro que não iriam confirmar interesse nenhum, mas também não iriam desmentir. Eu entrei em contato com uma fonte de dentro do clube que me definiu como loucura esta informação. Mas como vocês sabem como funciona o futebol, dirigentes acabam negando negociações durante muito tempo e quando nós vemos o atleta já está sendo apresentado pelo clube. Então, a gente nunca pode ter 100% de certeza no que um dirigente fala, no que uma fonte interna de dentro do clube fala em relação a negar negociações. Mas o que nós temos neste momento é esta informação do Cristiano Silva de que o Internacional teria oferecido 500 mil reais mensais por mês por Daniel Alves. Lembrando que ele fez agora há pouco um acordo com o São Paulo, passará nos próximos quatro anos recebendo ainda do São Paulo. Então, ele tem um acordo ainda muito longo com o Tricolor Paulista, mas estar sem clube viria sem custos para o Internacional ou para qualquer outro clube. Me diz aqui no campo dos comentários o que tu acha. Daniel Alves te serve no Internacional ou tu acha que não dá mais, que é um jogador que já passou da idade? Eu particularmente. Opinião pessoal, não sei se tu concorda e do outro lado da tela. Eu não gostaria de ver Daniel Alves no Internacional. É um jogador de 38 anos de idade. Obviamente, a gente sabe de toda a capacidade técnica dele. Mas no ano que vem, já fará 39 anos. Hoje, se ele conseguir, for contratado e chegar a ser inscrito no Brasileiro deste ano, nós temos Sarávia. Ele vai colocar o Sarávia no banco? Ou vai jogar no meio de campo? Vai colocar o Edenilson no banco? Hoje, não vejo o Daniel Alves se encaixando no Internacional. Lembrando que o Sarávia, sim, pode sair no final do ano, se o Inter não tiver dinheiro para comprar o atleta do Porto de Portugal ou não conseguir renovar o empréstimo do nosso lateral. Mas hoje, eu não vejo o Daniel Alves se encaixando no Inter e não vejo a mínima necessidade de contratação deste atleta de 38 anos de idade. Com todo o respeito, a carreira super vitoriosa de Daniel Alves. Mas deixa aqui nos comentários o que tu acha disso. Tu toparia Daniel Alves por aqui? Não toparia? Por quê? Vamos conversar e trocar essa ideia. E reforço mais uma vez o convite para tu te tornar membro aqui do canal. Caso seja teu interesse por 15 pilhinhas por mês, tu pode ajudar ainda mais o canal a crescer. Clica aqui embaixo no botão, seja membro. Até o próximo vídeo, saudações coloradas e tchau, tchau.